e isso aqui ele é fácil mas que isso que é o cara da parte da parte do meu lado tem que eu vou marcar essa e aí e aí ele tomou um tiro um tirinho né não é não me disse atrapalhou galho Queria tanto essa skin, mas é muito cara, não sei se é confiável, se a entrega é rápida, vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento, vai dar uma baixa na minha conta, se pelo menos desce para parcelar, será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem sucedidas e skins muito mais baratas que o mercado, entrega automática instantânea através de tradepots e as melhores condições de pagamento. Dá até para parcelar em 12 vezes, vai sem medo! Joga uma P250 no peito aqui ó, na minha peitola aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Tô matando 2 por pistol de pedaço. Eu peguei um vídeo aula do professor e arrumei minha sense, eu acho, agora vai dar. Eu também vou, eu também vou. Que pariu, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Smoking 3. Renovei. Saída do campo, eu tô de mira. Tá. Pegou o C4 do seu bora, peguei ele, mano. Que isso, cara? O cara achou que ia roubar a nossa batatinha. Tá de brincadeira, né? O cara pegou a cara e saiu vazado, tomando bala da Spawn. Ó, Bipinho, ó, fica calma, moleque, vou fazer um coninho aí pra você. Só é bom demais. Cari, que do céu! Só é bom demais. Cara, esse servidor tá errado, velho. Eu tô olhando costas, tá? Peguei rampa, peguei rampa. O outro, eu tô com 17 de vida, tá? Eu jogo pra você, se você quiser. Tá, demorou, vamo lá. Peguei. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. Olha ele me... Foi esse... Foi isso, velho. Que isso, velho? Foi roubado, hilo. Fogo! 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 Ó, smoke, exec, aspas. Exec, a... Exec, a... Tudo caverna. Entrou. Comeram batata. Para batata. É barro CP2. É barro CP2. Tem mais um, mais um, mais um. Um ficou sambiste, tá? Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo morreu. Acho que é... Aqui. Tecs. Sem colete, sem colete, sem colete. Cacei ele, cacei ele. Que legal. Apaga a boca... Meu Deus. Tudo sob controle. Pô, você tá mirando o baço dele, Pedro? Não, não. Eu vou só pra cagar ele ali. Ai. Rolei a escada. Tem três queda aí. Rolei uma e vou cair pra direita. Eu baguei pra esquerda. Tô baguei pra esquerda. Ah, não é de cada um. Tá cego. Todo mundo cego. Saiu, sai do smoke. Sai do bomba igual um louco. Ai, ai, ai. Tudo aberto. Peguei. Vai ter cofre. Vai ter cofre. Meu Deus. Eu voltei. Eu voltei que esse negócio ficou diferente aí. O cenário meio falso. Eu tô pegando tudo aqui. Peguei. O bicho ali entra tanto. Eu smokei. Beleza. A rapaziada aqui tá negativa aí. Vamos trabalhar aí no round, velho. É. Por favor. Tá difícil, velho. Ele tava esperando isso. Ele esperou o papai. Os caras tão pro tapete. Os caras tão pro tapete. Os caras tão pro tapete, guys. Vai tá tapete esse cara. Vai tá tapete esse cara. Vai tá tapete esse cara. Tem uma arma aqui, velho. Tem uma malha aqui, tá? Onde chegou essa malação? Tem um caixão, um corredor, você que sabe. Tem um caixão, um corredor, você que sabe. Tá, beleza. Deu prazer. Ah, velho. Pega pro corredor? Paguei. Eu vi esse tiro, achei que ele ia parar, bicho. Eu achei que ele ia parar, bicho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que smoke foi essa? Errou o smoke sapão, cuidado. Vamos bater uma salva de palma aqui pro profissional. Vocês só precisam ficar viva, eu já ganhei o round, tá ligado? Fechou, você é meu? 2, 2 a W. Tão guardando, eu acho. Não, não. Eles tão indo. Tão indo. Sou esquerda, BT. Tô vendo. Tá em cima de tu, bicho. Foi embora pela rua, cara. Tu é muito surdo, cara. É brincadeira, mas tu tá ouvindo, bicho. Velho, velho. Mas uma mula falando e você não confia no seu fone, bicho. Você tá proibido de ver minha tela. Caralho, Michel. O cara passou literalmente. Literalmente. Pois é, mas eu já falei, pô, tô errado, né? Tô errado, tô errado. Tô errado, mas é que você não quis me ver, pô. Olha aí, é brincadeira, bicho. Olha a sacanagem. Cara, você tá proibido de ver minha tela. Dropei, BT. Dropei, dropei, dropei. Depois... Que eu conheço o Neuba. Vai ser no bracinho, Gal, ó. Eu tô em você. Aí! Aí legal. Caralho, Limas. Nossa, que chacina, velho. Você frisou, né, Liminha? Meio russuou, meio russuou, vai ter costas de vocês. Tá, relaxa, beleza. Eu tô cravado. Peguei, bom, boa cala, amor. Que isso. Nada galinhão. Nada embaixo, nada na esquerda. Vai ter nessa smog. O cara da nova ainda tá lá, viu? Tô plantando. Peguei o Rapunzel. É o Lucas, vou achar, cuidado. Sai mesmo, na saída da porta, normal. Cê tá mirando. Tomou muito. Muito zerado, muito zerado. Só finalizar, Gal. Que otário, velho. Isso aí é babaquice. Eu já tô puro. É, filho. Tu frisa pra sacanear, né? Não, foi sem querer, velho. Foi sem querer. Pode virar ou não? Fica, fica, fica B, Vipinho. Fica B. Tá, eu tô na... Mano, cuidado ele entra na smoke da porta aí, no B. Ai, passou na smoke, velho. Pode ter feito isso. Ficou no love. Queda. Nossa. Nada mesmo. Eu encostou logo, Doug. Cachão pesado, velho. Deixa claro. Eu me aconso é best. Buscando um futuro melhor pra mim. Buscando um futuro melhor pra minha vida. Visando sempre desviadas à medida. E se um dia der errado, eu acho uma saída. No ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os pingo disso, ó. Feliz em dizer que não me sinto só. E que...